Esquece tudo aquilo que sabes, abre portas para deixar um novo mundo entrar Se já notas por onde crescer, só te resta aspirar o mofo que anda no ar Palavras levam-se o vento a voar, eu entro lá na velocidade da luz Enquanto planeias o amanhã, eu já ouvi que mais que tu já produzes Não vou procurar o diminuído de uma nova voar, não vou concluir um prémio que não Justi, porque tudo o que eu quero está guardado cá dentro Olha para ti, concluí esse texto, aquilo que eu esperava já ter Mas será que o que a poliação tem, é o mesmo que os queres ter Não há medo, não há medo, não há medo, aquilo que fico de fazer Chorar o passado, é bem para tudo a ter Porque tudo o que eu quero, já guardado cá dentro Se o silêncio é dor, guardando o segredo Não há medo, não há medo, não há medo, não há medo Não há medo, não há medo e dá pra tudo Conta outro mesmo caminho, mesmo não lutando a meta Porque tudo o que eu quero está guardado para dentro Sim, 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 sim O que eu quero está guardado para dentro Sim, sim, sim